Fala, pessoal! Bora ver comigo as principais notícias olímpicas da semana? Então vem com o Minuto Olímpico! O Brasil foi um dos destaques no Panamericano de Ginástica Artística. Rebeca Andrade conquistou o título continental e se garantiu nos Jogos. Diogo Soares foi bronze e conquistou a quinta vaga da equipe masculina. O time Brasil ainda fechou sua participação com o título por equipes. Com o encerramento do ciclo olímpico da categoria Street de Skate, os brasileiros Kevin Huffler, Giovanni Viana e Felipe Gustavo estão confirmados na competição. No feminino, Raíssa Leal, Pamela Rosa e Letícia Buffoni também confirmaram seus passaportes. O atletismo brasileiro não ficou de fora desta semana de conquistas. No torneio atletismo paulista em São Paulo, Thiago André venceu a prova dos 800 metros e superou o índice olímpico exigido. Para conferir essas e outras informações, te inscreve na newsletter do Radar Olímpico. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto